E ora boas pessoal, cá estamos para um jogo complicadíssimo da Copa. Hoje já tivemos aqui um jogo para a Liga. Eu não fiz a gravação do vídeo, mas tivemos aqui um bom resultado. Vamos ver aqui. Jogámos contra o ZZZ, que tínhamos jogado na Liga dos Campeões. E acabámos por ter uma vitória muito complicada. Acabámos por ganhar com o gol do Sadowski, mas a equipa do adversário jogou muito bem. Ou seja, o nosso guarda-redes também defendeu bem. A nossa equipa tem aqui algumas dificuldades na defesa. Krusko está a começar a jogar mal, começa a estar cansado. Almeida também não está em forma. Portanto, a equipa está-se a sentir. Ganhámos ao segundo. Portanto, recuperámos o segundo da posição. Vamos ver se conseguimos fazer com que o Samsung perca alguns pontos para conseguirmos aproximar-nos do primeiro lugar. Como podem ver aqui, Sadowski e Diaby continuam aqui em topo da classificação dos melhores marcadores. Sadowski líder das assistências e Sadowski e Diaby também aqui em segundo e em terceiro lugar na classificação. Aqui na Copa, como já mostrei, vamos ter agora um jogo contra o José Javier. Um jogo difícil. Vamos tentar analisar aqui um pouco as táticas. Vai ser um jogo muito difícil. Como podem ver, ele é mais forte que nós em todas as áreas. Menos no ataque. Ou seja, na defesa e no ataque é mais forte que nós. Ele vai jogar no seu 2-3-2-2-1. Nós vamos jogar no nosso 4-4-2. E estou aqui um pouco relutante em relação à tática dele. Ele automaticamente vai ter uma penalização por estar a jogar só com 2 defesas. Automaticamente eu vou tentar jogar pelas laterais. Já não vou até, me falta um minuto. Vamos ver. Eu vou começar a jogar defensivo, a ver se consigo atrair a equipa dele lá para a minha defesa e depois sair para contra-ataque. Portanto, vamos jogar com a mentalidade da equipa defensiva. Preferência de passo pelos dois flancos. Estilo de passo misto, por saco contra-ataque desligado. Estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona e linha de impedimento ao fora-jogo desligado. Nesta situação eu vou jogar com linha de marcação à zona. Porquê? Porque nós temos 2 defesas centrais contra 1 avançado dele. Vamos ver se a equipa consegue jogar bem assim. Fizemos aqui uma alteração. O papai. Tirei o papai. Precisávamos aqui de alguém com mais eficácia ali na defesa central. Vamos experimentar aqui o Crusco. Tem muito boa estatística em termos de defesa. Vamos ver se ainda consigo-vos mostrar. Aqui a defesa do Crusco tem 165 de média. Vamos ver se o Crusco, a defesa central, joga bem. E fizemos ali o Stames, a defesa esquerdo. Porquê? Porque ele tem a habilidade de muralha defensiva. E eu tenho sofrido uns golos aqui de livre. E então quero ver se desta vez a equipa consegue... Não sofrer golo de livre. Vamos ver se conseguimos obter aqui um bom resultado. Pelo menos não perder fora de casa. Vamos ver. Eu não estou muito confiante. A minha equipa está a atravessar uma má fase. O Almeida anda em baixo de forma. O Diaby também não anda em grande forma. Apesar de ter marcado já uns 7 golos. Mas a equipa está com muitas dificuldades. Portanto, vai começar o jogo. Apesar de estarmos a jogar defensivo, vou dar mais eficácia na posse de bola. Quer tentar controlar o jogo e quer tentar perceber de início como é que o adversário está a jogar. Vamos lá ver aqui. Vamos começar já a carregar. Todos os milésimos segundos são importantes. Já cá estamos. O treinador está aqui já com grande eficácia. Reparem. Amarelo. Amarelo para o adversário. Ainda bem. Fez a média do centro. Ok. Ele começa muito forte. Reparem que ele tem mais posse de bola que nós. Vamos tirar o defensivo. Vamos pôr aqui. Vamos lá para o curto. Vamos ver se conseguimos controlar o jogo. Conseguimos agora ter mais um pouco de posse de bola. Vamos lá ver se a equipa consegue fazer alguma coisa de jeito de canto. Pierre cruza. Bola aliviada pela defesa adversária. Tem ali o treinador. Está aqui também o Cefa. Já temos aqui alguns adeptos. 11% fora de casa. Posse de bola. Vamos ver se conseguimos aqui alguma coisa. Se não. Estamos com mais posse de bola. Lá vai o Pabenco. O Pabenco faz um passo cumprido. Que defesa, caraças. Um remato primeiro. Que defesa. Mais um passo cumprido para Sadowski. Pala. Sadowski. Meu Deus. Sadowski perdeu completamente o título de Mardowski. Estamos a dominar a ataca com tudo e põe um ponto final no jogo. Já estamos a jogar normal. Ele está a ter penalização por estar a jogar só com 2 defesas. Mas a equipa dele é boa. Lá vai o Pabenco. Levanta a cabeça. Passa curtinho para Pierre. Pierre pode fazer um passo curtinho. Passa uma assistência. Fogo. Que falhanço de Sadowski e caraças. Podíamos já estar a faturar. 15%. Já temos a posse de bola máxima, pessoal. Agradeço o vosso apoio. Vocês são magníficos. Ui. A equipa do adversário começa bruta. Começa bruta. É a vez do adversário de atacar. Collins. Passa para o 3 que está sozinho. Chuta contra a defesa. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Vamos ter mais posse de bola. 15% do apoio. Mais 15% aqui de posse. A ver se conseguimos controlar melhor o jogo. Tau. Não sei se não deveríamos estar a jogar com passos mistos. Lá vai o Cuenco. Cuenco passa para a Kizan. A Kizan. O que é que vai fazer a Kizan? Cruza. Ui. Ui, meu Deus. Nunca tinha visto este lance. Pensei mesmo que tivesse sido golo. É que está a jogar muito bem. Vamos lá, equipa. Eu acredito em vocês. Ui, 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 ui. Não me está a cheirar bem. Rosen. Faz um passo comprido para Collins. Collins vai à linha. Passa para quem é que tira uma bola, caraças. Collins. Cruza. Bola cortada pelo Almeida. O Almeida, ultimamente, está muito a jogar à defensiva. Vamos ligar aqui. E gol. Bom, temos que atacar mais. Temos dois flanques. Começamos agora. Tem mais posse de bola. Vamos lá tentar aqui ver se a equipa consegue melhorar se não. Lá há mais um ataque do adversário. Reparem que ninguém tira a bola ao homem. Bola interceptada. Não conseguimos ir para o contra-ataque. Ele já fez três defesas, caraças. E aqui, Arte está a jogar bem. Pierre está a jogar bem. Agora sim. Aí a equipa começa a piorar. Fazemos marcação homem a homem. A ver se conseguimos fazer alguma coisa. E aqui, Arte passa para trás para o mágico. Benco. E a cararaças que remata ao poste. Temos muita gente a dar aqui o suporte. A equipa não está concentrada. Vamos lá, equipa. Fim da primeira parte. Estou a tentar ver. Quatro, três. O 27 está a jogar muito bem. Como é que está a jogar o nosso defesa esquerda? O 70 está a jogar muito bem. Bari está com dificuldades. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá me dar aqui algumas posições. Começamos com mais posse de bola outra vez. Lá vai o Cruz. O Cruz passa para o Tantai. Passou o pé aqui, Arte. Estou contra a defesa, caraças. Lá vai o Pierre. Vai à linha. Levanta a cabeça. Pode-se dar um passo para trás. É que Arte chuta muito a fraquinho contra a defesa, caraças. Preciso que os nossos jogadores mais rápidos consigam romper a defesa do acesso se optarmos por contra-ataques. De lá corram. Corram. Vamos ao dedicado a posse de bola, pessoal. Vamos tentar surpreender aqui o adversário. Lá vai o Tantai. Passa para o Ekiart. Isto não vai dar nada, o Ekiart. Passa para trás para quem passe temos. O defesa esquerdo chuta contra a defesa. Olha, 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 olha. Já estás. É impossível. Cabrão. Dá para fazer a defensiva, ver se conseguimos. Não posso estar a jogar defensivo com pressão alta. Vamos lá, equipa. Fogo. Seis remates. Ele fez três defesas. Duro. Homem-homem. Baixa. Se sofremos mais um gol, estamos desgraçados. Lá é Ekiart. O que é que vai fazer é Ekiart. Vai à linha, Ekiart. Não conseguimos controlar o jogo. Impressionante. O que é que apanhou o amarelo? Prusco. Prusco. Vamos lá, vamos lá, equipa. Eu acredito. Almeida não está a jogar uma merda. Golo de Abi. Golo de Abi. Que bomba. Isto é muita pressão. O meu coração assim não aguenta. Muda para o Almeida, que não vale um cu. Almeida. Fogo. Outra falhança. Estamos a falhar tantos golos. Temos as três substituições feitas, pessoal. Lá vai o Rosem. Faz o passo cumprido. Bola encerrada para o Papai. Rapidamente o contra-ataque. Diaby. Diaby. Passa para a Ebeza. Ebeza, Diaby. Diaby, Ebeza. Ebeza passa para Diaby. Benko, Benko. Passa para quem? Albeza. Ebeza para quem? Para Diaby. Gol. Mamã, meu cabrão. Vai ficar assim na defesa, caraças. Lá vai o Diaby. Passa para Papai. Papai levanta a cabeça. Passa para quem? Para Tantai. Tantai, o que é que vai fazer o Tantai? Tanteme, Tantai. Faz um passo cumprido para quem? Passar a Dossky. Perdeu a bola. Ui, estava a ver que íamos freio contra-ataque, pessoal. Ui, que corte. A equipa começa a jogar mal por todo lado. O último lance. Perdemos a bola. Lá vai o pé de cove. Já estás. Ui, que falha. E acabou o jogo. Meu Deus, que pressão, que stress. Este Almeida não vale um cu. O que é que se passa com o Almeida? O meu coração não aguenta. Almeida ainda conseguiu melhorar para 7-1, mas o que é que se passa com o Almeida? Melhor jogador em campo, Diaby. Mas espalhámos muitos golos, pessoal. Muitos golos. É ganhar 5% de posicionamento, um passo, um cruzamento, uma finalização. Meu Deus. Que jogo difícil. Quero agradecer aqui à galera. Galera, se não fossem vocês, eu não tinha conseguido. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer ao Marcelo Souza, ao Marcelo Silva, ao Gui, ao Maicon, ao Vinícius, ao Pedro, ao Adela, ao Carlos, ao Flávio, ao Nuno, ao Revelino, ao Mateus, ao Nuno Serafim, ao Vinícius Henrique, ao Michel Herquet, ao Comerral, ao Diego, ao Vinícius, ao Ian, ao Daniel, ao Júnior, ao Diogo Nunes, ao Alex Silva, ao Lucas Aparecido e ao Sidney Macedo. Muito obrigado, galera. Podem ver muitos rematos. O guarda-redes dele defendeu 4 rematos. De 9 rematos que fizemos, ele defendeu 4. Já ele fez 5 rematos, fizemos apenas 1 defesa. Ele foi mais eficaz, rematou menos, fez mais golos nos rematos que fez, portanto, 5 estrelas para a equipa dele, mas, felizmente, tínhamos aqui o Diaby inspirado. Parecia um Diabo. Vamos lá ver aqui, hoje vamos ter um jogo outra vez, ali, contra as confederações. Vamos ver aqui o relatório do jogo. Os jogadores querem agradeceres por fazeres trabalhar duamente nos treinos. Boa vitória. Os jogadores deles não tiveram dificuldade em circular a bola. Luís Santolaia conseguiu romper a nossa defesa e marcar duas vezes. Baba Diaby também marcou 2 golos a mostrar que avançados eco o Diaby. Como podem ver, Sadovski marcou os 15. Santolaia marcou os 37. Os 56, Santolaia marcou outra vez. Nós não testimos, fizemos aqui umas substituições. Diaby marcou os 73. e Diaby com a assistência da Ibeza que acabou de entrar pelo lugar do Almeida a fazer o golo aos 79 minutos e a dar a vitória para o Revolta. Primeiro jogo, primeira vitória, 5 estrelas. Vamos lá ver só aqui a equipa dele, 110, 112. Acho que se nós conseguimos passar esta fase, tudo poderá ser possível. Portanto, galera, mais uma vitória. Muito obrigado a vocês todos pelo vosso apoio. Ainda vou mostrar aqui como é que está a correr a nossa temporada. Vamos ver aqui. Como podem ver, temos 12 vitórias, 2 derrotas, 41 golos marcados, 9 sofridos. Não está mal. Temos aqui os nossos títulos. Portanto, galera, mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Obrigado pelo vosso suporte. Deixem o vosso like, não custa nada. Partilhem o vídeo, subscrevam-se. Espero que vocês até mais logo. Obrigado por assistirem e fui!